No jogo e muito cedo esteve perto do primeiro, vale a pena ver, esta jogada ao primeiro toque a desarmar toda a defesa do Sporting. O passe de Gonçalo Oliveira colocou Gonçalo Ramos num frente a frente, por pouco não aconteceu o 1-0. A resposta leonina surgiu de fora da área, valeu o defesa do Benfica a alterar a direção do remate de Félix Correia. A resposta encarnada voltou a fazer-se através de uma excelente jogada, o cruzamento de Tomás Tavares voltou a deixar a área do Sporting em alerta vermelho. Foi de resto o melhor período do Benfica no jogo, logo a seguir foi Sandro Cruz a ganhar na esquerda, excelente o trabalho do médio. O corte do defesa do Sporting mais não foi do que uma assistência para Jair Tavares fazer o golo do Benfica. Festa pintada a vermelho no Seixal, por culpa de Jair Tavares. Na segunda parte os mesmos protagonistas desta feita foi Jair a assistir Sandro Cruz, valeu a atenção, do guarda-redes leonino. O Sporting até teve mais posse de bola na segunda parte, mas as melhores oportunidades foram do Benfica. Em tarde de grande inspiração vale a pena ver a forma como o Jair Tavares tirou um adversário do caminho. Mais uma vez o guarda-redes do Sporting a evitar o segundo. No último minuto foi Nuno Cunha perder mais um duelo com o guardião leonino. O guarda-redes, o Cunha, foi mesmo o melhor em campo do lado do Sporting.